Para aceder à sua lista de compras, toque em Menu de Navegação e selecione Lista de Compras. Se estiver na página do menu semanal, basta tocar em Ver Lista de Compras. Para adicionar receitas à sua lista de compras, toque na seta que se encontra no canto superior direito. Em seguida, toque em Adicionar à Lista de Compras. Na página do menu semanal, selecione o primeiro e último dia do menu que pretende incluir para a sua lista de compras e toque em Concluído. E depois, toque em Ver Lista de Compras. Para visualizar a sua lista de compras por ingredientes das receitas, toque em Receitas. Se quiser visualizar a sua lista de compras por tipo de ingredientes, toque em Grupos de Ingredientes. Para alterar a quantidade dos ingredientes na sua lista de compras, toque na quantidade do ingrediente para abrir a caixa de edição de texto. Em seguida, digite a quantidade que pretende alterar e toque em Guardar. Para acrescentar outros artigos que pretende adquirir e que não estejam na sua lista de compras, basta tocar em Adicionar Artigo. Escreva agora o nome do artigo ou ingrediente que pretende adicionar e toque em Guardar. Para eliminar ou multiplicar artigos da sua lista de compras, toque na seta que está ao lado do nome da receita. Para eliminar todos os artigos da receita, toque em Remover Artigos. Toque no ícone Mais para multiplicar as quantidades dos artigos da sua lista de compras. Para eliminar artigos, basta tocar no ícone ao lado do ingrediente e ele será eliminado. Deslize para baixo até visualizar os artigos removidos. Para eliminar todos os artigos da lista de compras, toque no ícone da seta que se encontra no canto superior da lista de compras. Em seguida, toque em Eliminar todos os artigos. Pode partilhar a sua lista de compras enviando-a por e-mail ou imprimindo-a. Para abrir as funcionalidades de partilha, toque no ícone do canto superior direito. Se selecionar a opção e-mail, escreva o endereço do destinatário, edite o seu e-mail e toque em Enviar. Se optar por imprimir ou por criar uma versão PDF da sua lista de compras, toque em Imprimir. Para fechar a visualização da sua lista de compras, toque no ícone menu de navegação e em seguida toque na página inicial.